Oi, eu sou Jesus. Espera, espera, não pule esse vídeo. Eu preciso falar com você, por favor. Não me vire às costas, apenas me ouça. Eu preciso falar com você. Não, eu não vou falar dos seus pecados, nem dos seus defeitos. Também não vou te passar no sermão. E nem quero te julgar, criticar, muito menos condenar. Eu só quero saber o porquê desse seu pensamento perdido. O porquê que do nada vem assim em você uma vontade de chorar. Eu sei que nem tudo tem saído do jeito que você tinha imaginado. Não. 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 Obrigado.